Olha aí, Kaique, ó, aqui você tá vendo aqui um Yamaha, né, 250, 2021, é uma fez, ela tá no valor de 19 mil, ó, é nóis, extra, capa de revista, nova, zerada, do outro lado também aqui tem outra fez aqui, ó, vermelhinha, é nóis, zerada também, ó, extra, deixa eu ver o valor dela aqui, essa daqui tá no valor de 23, é uma 2023 essa vermelha, 23 mil, pega a tua também e faz rolo, viu, essa daqui é uma CB, ó, CB 500, eu vou pra frente dela ali pra te mostrar o preço, essa é uma MT 07, ó, MT 07, ó, no valor de 33, 2017, ó, tá vendo, essa é a tua, cara, essa daqui, ó, e o André pega a tua, pô, essa é uma XJ, ó, azul, ó, XJ, azul também extra, capa de revista, ela tá no valor de 42 mil, essa daqui, a CB 500, é, MT 07 que eu tava te mostrando, é essa aqui, ó, 33 mil, ó, 2017, tá vendo, vai olhando aí, 2017, MT 07, valor de 33, tá vendo aí, essa daqui é uma CB 500F, tá vendo, ó, Honda CB 500F, ó, 2018, ó, 28 mil, moto do caramba também, não tá caro nessa moto não, visca aí, moto extra do caramba, agora é 0, 0, só que é um troço novo, essas daqui são as carenadas, né, que eu acho que você não vai agradar, tal, as 250, ou pra ali, pra outro lado, ó, tem essa Honda aqui, ó, 2012, valor 37 mil e 500, ela é uma 2012, essa Honda, extra também, capa de revista, isso, aí aqui pra baixo, tu quer uma moto de mais baixa cilindrada, você vai ver, essa 900 da Kawasaki, né, 49 mil, tem essa GSX, ele tá tendo moto de 250 cilindrada que eu tô vendo aqui, são essas duas fizes, uma 2023 e uma 2021, que é essa preta e a vermelha, 2023, a 2023, vou voltar a dizer aqui o preço de novo, 23 mil, 23 mil, tá vendo, ó, zero extra, capa de revista, aí tem essa daqui, 2021, 19 mil e 200, essa preta também, extra, capa de revista, tem uma marca de uso, ó, o cabo do Api, tá aí, ó, o cabo do Api, tá vendo aí, ó, extra, extra, aí a MT-07, Kaique, que eu tava te mostrando aqui, ó, é uma moto que não tá cara, 33 mil, ela é uma 2017, moto extra, isso não tem uma marca de uso não na moto não, ó, extra, pneu novo, né, aí, aí, você analisa aí direitinho, essa daqui é a face, 250, 2023, né, e ali é outra face, pois é, analisa aí direitinho, eu vou mandar o contato de André pra você, aí você fala com ele pessoalmente.